No interior de uma garrafa PET foram colocados pequenos pedaços de gelo seco. Em seguida, uma rolha foi inserida no gargalo, tampando a garrafa, que foi deixada em repouso sobre uma superfície plana horizontal, livre de atritos, opa, e exposta ao sol, até todo o gelo seco sublimar. Finalizada a sublimação, devido ao aumento de pressão interna, a rolha foi arremessada com velocidade de 8 metros por segundo. Ao mesmo tempo, a garrafa movimentou-se no sentido contrário. Nem precisava dizer, né? Mas ele disse, no sentido contrário da rolha. Desprezando quaisquer tipos de atrito, ele quer saber o seguinte, sabendo que a massa da garrafa é 16 vezes a massa da rolha, qual o módulo de velocidade com que a garrafa movimentou-se? Essa é uma questão clássica de conservação da quantidade de movimento. Temos um sistema formado pela garrafa e a rolha, que estava inicialmente parado, e que após o arremesso dessa rolha, passou a se movimentar. Rolha para um lado, garrafa para o outro. Eu vou dizer o seguinte, que a massa da rolha vezes velocidade da rolha, mais a massa da garrafa, vezes velocidade da garrafa, tem que dar zero. Ou seja, a quantidade de movimento final tem que ser igual à inicial. Quanto era inicial? Zero. Então pronto, é só fazer isso aqui. Quanto é que era a massa da rolha? Sei não, professor. Ele disse que era 16 vezes menor. Então bota assim, m, v rolha, 8, massa da garrafa, 16m, né? Já que é 16 vezes maior, vezes v garrafa. Aí você pode simplificar, retirar esses m, trocar de lado, né? Cuidado, ó, 16vg igual a menos 8. E aí fica fácil, né? A velocidade de recuo dessa garrafa foi de menos meio metro por segundo. Marque aí a alternativa C de casa. Uma questão simples, né? Envolvendo conservação da quantidade de movimento. Belezinha? Nada mais do que isso. Belezinha? 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 O que é isso?